Olá meus telespectos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Felipe Miranda, mais conhecido como Felbis TKS Trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, no vídeo de hoje Tô aqui na Faria Lima, né? Com o Edlei 11h15 da manhã mais ou menos, tá? Deixei meu celular ali na bike E galera, hoje eu vou estar trazendo pra vocês E trampando agora das 11h até mais ou menos umas 15h No iFood e na Arrapi também, tá? Simultaneamente, tá rapaziada? Vou estar trazendo pra vocês e como é que faz pra trampar Se é possível também vou estar mostrando pra vocês, tá? E vou estar também passando algumas dicas aí Pra vocês, tá galera? Pra você que é novo, seja muito bem-vindo, tá? Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe Pra você que já é inscrito, vamos embora, tá rapaziada? Finalzinho do dia aí, a mais ou menos umas 15h Eu trago pra vocês com o Edlei o resultado, demorou? É nóis Seguinte galera, já tô aqui disponível, tá? 11h20 da manhã agora exatamente Já tô aqui no iFood disponível Tô aqui na Faria Lima, em frente ao McDonald's Pra quem conhece aqui, é o McDonald's do Poço Petrobras Tô disponível também na Rappi, ó Tô no Alto Aceite, tá rapaziada? E só esperando aqui hoje Só esperando aqui agora, na verdade Pra começar a tocar, tá rapaziada? Tocando a primeira aqui, eu já volto com vocês mostrando, tá? Se tocar simultaneamente também Eu volto com vocês, beleza? Até já Rapaziada, já tocou aqui a primeira, tá rapaziada? Aqui no Green Joy Já aqui na frente aqui, ó Nesse restaurante aqui, né? Entrega ali na Varro de Andrade Um ponto 1,05 km de distância, né? Pertinho Vamos aqui e marcha Vou mandar chegar Que eu já tô aqui na frente já basicamente, né? Então Já é importante já pra não dar atraso E caso venha cair uma da Rappi também agora É bom que a gente já tá aqui Preparado Pra coletar o pedido, né rapaziada? É isso aí rapaziada Já pegamos aqui o pedido aqui no primeiro do dia Graças a Deus Aqui no Green Joy Estamos a caminho lá da cliente Dona Keila Se eu não me engano Né? Por enquanto ainda não tocou na Rappi, né rapaziada? Agora são 11h28 É... Feriadão, né? 2 de novembro de 2023 Então O movimento hoje talvez não seja tão... Tão bom assim, né? Mas Como já tô com a primeira Espero que dê continuidade aí, né rapaziada? Galera, não se esquece, tá? De curtir o vídeo Compartilhar também, tá rapaziada? Trazendo um vídeo totalmente informativo E pra vocês que tem vontade De saber como é trampar em dois aplicativos ao mesmo tempo, né? E também ver Como são feitas as minhas entregas, tá rapaziada? Veio a entrega concluída com sucesso aqui Vou dar saída agora Primeiro do iFood, né? Ixi, reconhecimento facial Deixa eu fazer o reconhecimento que eu já volto com vocês Então rapaziada Reconhecimento facial feito E galera, eu queria passar umas dicas pra vocês, tá? Acabei de fazer a primeira entrega aqui no iFood, tá? Tô disponível também na Rappi pelo Auto Aceite, tá galera? Rapaziada, assim Eu comecei faz Faz pouco tempo A fazer Rappi E iFood Simultaneamente, né? Comecei fazendo o teste, entendeu? Como você deve fazer também É claro, se você quiser fazer nos dois, entendeu? Pra ver se você se garante Mas é bem tranquilo, tá rapaziada? Mas eu queria falar pra vocês que Na questão de prioridade Você tem que focar mais no iFood, tá galera? Porque o iFood É o que vai pesar mais Em relação ao atraso Em relação a coleta do pedido, tá bom? Porque o iFood é demanda pra qualquer região Seja aqui na Faralima Seja no centro Pra quem é de São Paulo, tá? Seja no centro, tá? Seja em Moema Então em Bibi e tudo mais Tá galera? Já a Rappi Dependendo do dia Ela não toca tanto quanto o iFood, tá rapaziada? É mais em pontos específicos Tipo aqui agora Eu tô aqui na Arturias Azevedo E onde tá Tendo bastante fluxo, né? Não sei se dá pra ver aí Na tela Mas Mais lá pra parte do centro, né? Aqui já mostra as regiões que estão tendo bastante demanda Hoje aqui Tá tendo ali no centro Ali na região da Consolação Na região da Barra Funda Entendeu? Pra onde mais também Ali pro mundo do Itamibi Vila Olímpia Entendeu? Então, ou seja Eu não estou Num ponto onde está tendo muita demanda, né? Então Mesmo no autoaceite Pode não tocar tanto assim Tá galera? Outro ponto também É Quando tocar Os dois aplicativos ao mesmo tempo Qual que você tem que dar prioridade? Obviamente O iFood, né? E logo em seguida Você pega a da RAP Da rapaziada Porque como eu acabei de dizer Vai interferir na verdade No score Se você demorar bastante tempo Pra coleta ou entrega No iFood, tá galera? E o iFood como eu falei É demanda pra toda hora Tá rapaziada? Oi rapaziada Tocou o primeiro aqui também Da RAP agora Ali na drogaria Raia 1824 Na Teodoro Sampaio 1.4km 1310 Entrega pro seu Gustavo Não cobrar Só pegar e levar Bora começar Já que está no autoaceite, né? Quem sabe aí Durante a trajetória Já toque uma também Aqui no iFood Então bora meter macho Rapaziada Outra coisa também Outra Uma dica Que eu queria dar pra vocês Pelo menos Eu faço isso, né? No começo Eu utilizava bastante O GPS, né? Do O Google Maps O Maps Go Só que aí Atrapalhava muito Porque O Maps O Maps Go Vai te dar Trajetória Só nas ruas Que tem o sentido Que você precisa Entendeu? Tipo aqui agora Eu vou lá pra essa loja Agora Do Agarraia Pegando a contramão Aqui, entendeu? Eu tô aqui na Na Avenida Rebouças Então aqui, ó Vou pegar calça Não façam isso, tá? Rapaziada Por favor Só façam isso Se for necessário Como agora Como o Atari Sempre vai com cuidado, tá? Rapaziada Então eu pego aqui, né? Não sei se dá pra ver Pra vocês aí, ó Não sei se dá pra ver aí Tá? E aí Pra ser até mais rápido Entendeu? Se você sabe Que você pode por aqui Com cuidado E chegar mais rápido Então faz esse trajeto Agora, se você não conhece Tanto assim a região, né? É claro, obviamente Assim como eu também Às vezes eu uso o GPS Tá, galera? Mas não é Com frequência, tá? Rapaziada É só por necessidade mesmo Tá ok? Já fiz uma no iFood Primeiro aqui da Rappi Graças ao bom Deus, né? Bora meter mais Que o dia só tá começando Chegamos aqui, rapazi Uma droga raia Bom dia É rápido, hein? É rápido, amigo? Deu, eu cheguei aqui Opa, tô com o iFood já também Essa aqui é perto O Mac Lounge ali Aqui mesmo, aqui em cima Vamos aceitar, né? Vou comentar hoje Porra, graças a Deus, mano A gente vai ter que pegar Quatro produtos desse aqui, ó Vou colocar na tela aí pra vocês Quatro nits E aí, rapaziada Vamos lá Pegar os produtos, né? Quatro nits Boa tarde, moça Tudo bem? Eu precisaria desses produtos aqui Desse produto, na verdade Quatro desses aqui Nits autoteste de Covid Por favor Ai, perfeito É só isso aqui Eu passo ali na frente, né? Vou passar direto Obrigado, viu, moça? Olha, rapaziada Vocês vão pegar o produto Né? Dei encontrada aqui A moça me auxiliou Tá? Você sempre vai pegar aqui Bipar o código de barras Pela sua câmera, ó Deu certinho Coloca quatro unidades Encontrado Bem facilzinho, tá? Ir para o caixa Ver o produto Só pra confirmar, né? Se tá tudo certinho Acho que é uma sacolinha, né? Não sei se vai precisar Mas vamos colocar uma sacola Pagar com o cartão da Rappi É isso aí Obrigada Obrigada, moça Bom trabalho pra ti Tá bom feriado Cê, rapazi Finalizamos aqui Né? Só preciso tirar a foto Da notinha, né? Registrar comprovante Certinho Deu confirmado Colocou na sacola Guardando a bag E bora meter marcha Lembrando, galera Que assim que eu cheguei aqui Né? Eu Já recebi uma do iFood também E é bem aqui do lado também Só que aí eu vou primeiro Pegar do iFood Só pra garantir também Um pedido, né? Já é aqui em cima Subindo até o dobro Sampaio Bora meter marcha Chegamos aqui no Mac Deixei aqui na coleta Aqui no McDonald's, rapaziada Bora pegar aqui o pedido Salve Pronto, rapaziada Retiramos aqui McDonald's aqui agora Agora vamos meter marcha Da Rappi, né? Que foi o primeiro que a gente retirou Por mais que seja aqui perto Os dois Vamos dar prioridade Agora, momentanamente A Rappi, tá, rapaziada? Mas lembrando aqui Se pegar os dois ao mesmo tempo Meter marcha primeiro no iFood Né? Por conta do score Já é aqui embaixo Já da Rappi Vamos descer aqui A Oscar Freire Não façam isso, tá, rapaziada? Eu tô pegando aqui Porque é somente a tarde, tá? Sempre tome cuidado Caso você vai pegar a calçada, tá, galera? Sei que é totalmente errado, né, rapaziada? Claro, assim como eu tô fazendo aqui Pegando na contramão, né? Mas A gente Tem que otimizar o tempo, né? Então Às vezes Na maioria das vezes É necessário, né? Vamos lá Tranquilo, né? Boa tarde Eu acho que 950 lá em cima, né, velho? É É aquele prédio ali, né? Isso 638 Certinho aqui, ó Uma boa tarde pra você Tá bom, filiado? Valeu, men Pode entregar isso aí pra você Tamo junto Vixe, mano Pior que ele já foi com o pacote, ó Se tem algum pacote aí, mano Pra mim tirar foto Deixa eu tirar foto aí, vai Rapidão Vai Aí já era Não, tá de boa Já pode, pode segurar Valeu, men Já entreguei da RAP, rapaziada Agora eu vou Partir pra entrega do iFood Que é o MEC Ali na Doutor Ovidio Pires Campos Partir entregar do iFood Agora, rapazi Essa parte aqui Um pouquinho de subida Os que Às vezes tem um bike elétrico Que ajuda bastante, né? Bora pegar aqui na contramão Em direção ao cliente Rapaziada, eu consegui finalizar ali A segunda entrega do iFood Tô aqui já na segunda Eu só não gravei pra vocês Porque eu demorei um pouquinho Encontrar o endereço aqui Que foi no hospital, rapaziada E aí Quase que me enrolei pra encontrar Mas deu tudo certo Graças a Deus Fiz duas aqui na No iFood E por enquanto Uma na RAP, tá rapaziada? Vamos esperar tocar aí Pra gente continuar Metendo macho Aí galera Mais uma aqui Graças a Deus É a terceira do iFood Tô falando que do iFood Tem entrega pra todo momento Aqui no McDonald's Onde eu já tô basicamente Entrega ali no Jardim Paulista Na rua da Colômbia 1.95 AM Embora não tem macho Bem que podia tocar uma da RAP Também agora, hein rapaziada Tá tendo promoção de Mais três Até as 14h30 No iFood agora E na RAP Tá também Até as 14h30 Mais quatro Promoçãozinha da boa hoje Feriadão Tem que aproveitar, né rapaziada Vamos lá Estamos indo aqui pra terceira entrega Rapaziada Né Não gravei a retirada Porque Eu esqueci de colocar Pra gravar na GoPro Às vezes a gente esquece, né Mas já estamos aqui a caminho Peguei aqui no McDonald's da Schalman E entreguei ali na Colômbia Na Avenida Europa Basicamente, né Terceira do dia Fiz uma na RAP também E é isso Chegamos aqui, rapaziada No endereço do cliente 784 Agora eu não sei se Deixa eu ver Ah, acredito que seja aqui, né É aqui É aqui mesmo Lucas Tudo bem? Qual seria o código, por favor? É... 9871 9871 Tá certinho Um bom pedido pra você Um ótimo afirado Tá, Lucas Obrigado Tchau, tchau Viu? Seria entrega feita com sucesso Graças a Deus Bora dar saída aqui E... Meter marcha novamente Rapaziada Tô com agora A segunda A segunda da... Da RAP Rebouças é pra ali, pô Rebouças é pra ali Samancheira Rebouças Já tô indo a caminho pra lá Né? O problema, rapaziada Que eu já tô numa aqui do iFood Ó, também, ó Ali no arroz malandro Só que aí tava... Eu acho que vai demorar A ficar pronta Então, enquanto isso Eu vou lá pegar a da RAP E depois eu volto pra cá, né Que eu acho que ali como tá... Tá ficando... Tá preparando ainda E aí eu acredito que... Tô vendo os produtos pra vocês Mas basicamente foi isso aqui Foi um ovo Uma massa de bolo de chocolate Um chocolate em barras E um Huffles Hot Dog Né? A entrega vai ser feita aqui na... Essa aqui é a segunda da RAP Tá, galera? A segunda entrega vai ser feita aqui na Cristiano Viana Vai estar aí na tela pra vocês, tá? Beleza? Bora meter marcha Oi, galera Tô vindo deixar aqui da... Da RAP Aqui na rua Cristiano Viana 647 E a caminhão dela Da entrega Já tô com uma aqui também no iFood Ó Com mais uma aqui Ali no... Ristorantino Na rua Doutor Melo Alves 674 É... Primeiro eu vou fazer a entrega dessa aqui E depois Eu vou meter marcha pra lá É nice Aí, galera Acabei de entregar a segunda Da da RAP Segunda do dia Mas já tô indo ali pra do iFood Né? Já tinha tocado logo em seguida Como eu tinha falado pra vocês Vou buscar ali Lá na Doutor Melo Alves 674 Só pegar aqui na Cristiano Viana Descer aos Estados Unidos Depois virar à esquerda E chegaremos lá Simbora Salve, rapaziada Galera, eu parei agora Fiquei das 15h às 15h30 Tirei uma hora de almoço aqui Meia hora de almoço aqui E voltei agora, rapaziada Só que agora Eu tô indo ali pra região do Itenbibi Que é uma região que tá Com mais demanda Com mais demanda em relação A Faria Lima Então Espero que toque mais pra lá Pelo menos na RAP Né? Também Consegui fazer duas agora Entre esse horário das 11h às 15h da tarde No iFuj também já tô disponível Eu só preciso Chegar ali na parte da área de entrega, né? Mas já estamos disponível Agora 15h44 Tá? Decidi estender o horário aí Tá? Vou ficar até 10h18 Já deu bom, graças a Deus Mas vou estender só pra Fazer um bônus, né? E é isso aí, rapaziada No final do dia eu volto aqui com vocês, tá? No final do horário, aliás Vou tentar ficar até 18h Ou se finalizar antes Eu também mostro pra vocês como é que foi Tá beleza? É nice Rapaziada Eu já tô numa aqui Já tô a caminho de uma aqui Ó Eu peguei ali no Bátio de Lat É Tô mostrando aí pra vocês Tá? Na tela aí Ih, já caiu agora A caminho dessa Uma aqui na RAP também Ó Tô mostrando pra vocês também Lá na Ixi, é esse nome aí É francês O nome do restaurante, né? Mas já aqui do lado também Primeiro eu vou deixar do iFood Que é no box É só deixar E colocar dentro da De um armário Então essa aqui vai ser mais tranquila E depois eu passo E retiro Lá no restaurante francês Eu tô aqui no Tembibir, tá? Vou tentar ficar até as 18h Se Deus quiser Bora meter em baixo Chegamos aqui, rapaziada Na entrega após 15h da tarde Vou pegar lá no Bátio de Lat É só deixar aqui no box Amigo, onde é o box? Agora, meu querido Você tá aguardando que você saia dele? Tá ok Opa Pedro Pedro, tudo bem, Pedro? Qual seria o código, pra gentileza? Peraí, deixa eu ver É... Ah, não, acho que não precisa, na verdade É no box, né? É Certinho, Pedro Bom, eu pedi pra você, tá bom? Tchau, tchau Se eu vim deixar no box Oi, é aqui, né? Pronto Obrigado, mer Trabalho pra você aí Obrigado É nóis Amém, você também Ah, você vai ficar, na verdade, né? Eu vou Mas fica com ele aí também Amém Sei, rapaziada, agora Amém Sei, rapaziada Agora vamos lá pegar o do... Da Rappi, né? Coloquei uma pauzinha aqui agora É ali na Pedrosa Alvarenga 1061 Pedrosa Alvarenga Isso, aqui é aqui mesmo Uma, duas, três, quatro Na quinta rua, à direita Conhece a Pedrosa? Ah É só descer aqui Valeu, mer É nóis Masha Rapaziada, estamos de volta aqui, tá? E galera, infelizmente Eu não consegui gravar o restante aí das entregas, tá? Das 15 às 18 Porque, infelizmente, a bateria da GoPro Ela descarregou Já estava, na verdade, com a bateria fraca, né? Até as 15 horas Um pouquinho antes das 15 Então, infelizmente, não consegui dar continuidade na gravação, tá? Rapaziada Mas, é claro Voltei aqui agora Para mostrar para vocês Como é que foi o resultado Do dia, tá? Eu decidi Prolongar um pouquinho mais aí Das 15 às 18, né? Inicialmente ia ser das 11 às 15 Mas eu fiquei das 15 Das 11 às 18, né? Por conta da demanda, né? Estava muito bom Então, decidi estender um pouquinho mais, tá? Eu vou colocar aí na tela para vocês Vou colocar na tela para vocês O resultado Como é que foi, tá? Como vocês podem ver Aí no iFood Eu consegui fazer 12 entregas, tá rapaziada? Lembrando que a promoção estava de mais 3 Das 11 e meia até as 14 e 30 Se eu não me engano, tá? E eu consegui fazer 12 rotas, né? Teve umas gorjetinhas aí, né? E esse foi o valor total De 123,3 reais e 3 centavos Tá, beleza? Já na Rappi Eu consegui fazer Aí Seis rotas Seis entregas, tá rapaziada? Uma foi no pão de açúcar Outra na Temakaria Max Place A Drogaria São Paulo No restaurante francês No pão de açúcar E o primeiro que foi na Drogarraia, né rapaziada? Total de 54,60 Tá, galera? Fazendo uns cálculos aí, né? 123 e 3 mais 54,60 A gente tem um total aí De 177 e 63 reais, né galera? Pra um dia de promoção, rapaziada É um valor bem significativo, tá? É um valor bem bacana Tá, é claro que se não tivesse promoção O valor ia ser um pouquinho abaixo disso Tá, galera? Mas é isso, né? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui, tá galera? Comentem aqui abaixo, tá? Curtam o vídeo Compartilhe, tá? Dê sugestões Dê o seu feedback, tá? É totalmente importante pra mim Pra que eu possa estar melhorando aí E trazendo conteúdo de qualidade pra vocês Tá, galera? Se inscreva pra você que não é inscrito, tá? Pra você que já é inscrito Vamos embora, tá rapaziada? Até o próximo vídeo E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis